Música Olá, muito boa tarde. A partir de agora você acompanha o Direto da Redação dessa sexta-feira, dia 30 de junho. Amanhã, dia 1º de julho, será realizada a segunda edição do Meu Bairro Nossa Câmara, uma iniciativa do Parlamento que aproxima os cidadãos do Poder Legislativo. Nossa próxima parada será na Regional 3, mais precisamente no Quintino Cunha. E a gente conta agora mais sobre a história do bairro Quintino Cunha e vai conhecer os moradores mais antigos. Quem conta pra gente é a Camila Matias. Música Todo mundo já deve ter ouvido a frase Cada Um Daquilo Que Tem. Ela foi usada pela primeira vez pelo peculiar cearense Quintino Cunha. Quintino Cunha é um das personagens mais fascinantes da história do Ceará. Ele nasceu em 1875, faleceu em 1943. Ele foi um jornalista, poeta, escritor. A gente tem muito relação de uma certa tradição de um Ceará moleque. Eu acredito que boa parte disso se deve à inteligência do Quintino Cunha. Ele ficou famoso como um rábula, ou seja, ele não tinha originalmente a formação em direito, mas ele ia para os tribunais e acabava fazendo a defesa, atuava como se advogado fosse, naquele momento da virada do século XIX, início do século XX, ainda eram muito frágeis os mecanismos de defesa. Ele podia atuar dessa forma e era absolutamente genial. O jornalista e o advogado foi tão importante para a história do Estado que foi homenageado com um bairro inteiro com seu nome. Hoje, o Quintino Cunha faz parte da Regional 3. Em 1981, o rio Maranguapinho transbordou, o que deixou muitos moradores da região sem casa. Essas pessoas foram realocadas para um novo lugar, que no futuro seria o bairro Quintino Cunha, formado principalmente por conjuntos habitacionais. Mesmo apresentando um grande desenvolvimento econômico, com a presença de vários polos comerciais, o Quintino Cunha ainda carrega em suas ruas e avenidas costumes antigos e típicos do povo cearense. O jeito das pessoas ainda estarem nas calçadas conversando um pouco, fazer os aniversários e fechar uma rua, então você ainda tem essa coisa positiva. Falar da relação dos moradores é uma relação como todo bairro. Todos os bairros têm as suas diversidades, têm as suas diferenças, mas os moradores, no máximo que a gente pode dizer, são moradores que vêm construindo uma história. A maioria dos moradores daqui são moradores antigos, casas alugadas nós temos, mas não são muitas. A maioria dos moradores são moradores que chegaram aqui nos anos 81, que foi o período que foi inaugurado o Conjunto São Francisco e até hoje ainda estão. Quando não estão, vão passando de pai para filho. Não esqueça, é sábado na rua Dona Lúcia Pinheiro, número 93, no bairro Quintino Cunha. Vai ser realizada a segunda edição do Meu Bairro, Nossa Câmara. Começa às 8 da manhã e vai até 1 da tarde. É a oportunidade da população indicar demandas ao Parlamento Municipal de Fortaleza. Vereadores estarão em contato direto com os moradores da Regional 3. Além disso, diversos serviços de cidadania serão disponibilizados. Participe! Direto da Redação fala agora sobre a décima edição do Celebrai Festival, que será realizado no próximo dia 1º de julho, no Polo de Lazer do Conjunto Esperança. Sobre esse assunto, eu vou conversar aqui com o Paulo Maurício, que é organizador do Celebrai Festival. Paulo, muito bem-vindo ao Direto da Redação. Qual é o objetivo desse festival? Oi, Dani. Oi a você que está nos assistindo agora. O objetivo do Celebrai Festival é o objetivo de levantar uma bandeira de paz, é o objetivo de lutar contra as drogas, e é o objetivo de propor, de propagar bandas evangélicas, cristãs, aqui na nossa cidade. Já que os festivais, eu fico me lembrando muito da MPB, dos festivais de MPB, que levantavam, que levavam bandas para todo canto, cantores. E aqui, no meu gospel, isso começou a diminuir muito. E Fortaleza tem o maior festival de bandas locais do Brasil. Já são dez anos aí de festival, né? A procura é grande? Dez anos e todo ano aumenta a procura. Nós já tivemos Fernanda Brum, nós já tivemos Anderson Freire, nós já tivemos Luciano Song, Juliano Song, nós já tivemos a Gabriela Rocha, nós já tivemos muitas pessoas e esse ano trazemos o Eli Soares. E, com certeza, nós vamos lotar o polo de lazer do Conselho Esperança, mais uma vez, de gente querendo paz, de gente levantando a bandeira da paz. Então, assim, a procura tem sido imensa. Eli Soares é a principal atração, mas também tem outras bandas, né? É, na verdade, o festival começa bem antes, como é feito. Já houveram as inscrições, que são feitas pelo Instagram do festival, são escolhidas as bandas e o público escolheu as três melhores bandas, foi uma votação do público, começa às 18 horas, no polo de lazer, lá do Conselho Esperança, e aí o Eli Soares, ou outras atrações nacionais que sempre vêm, mas esse ano o Eli Soares termina o nosso Celebrai Festival. E é um festival que nós também arrecadamos alimento, por quê? Porque é gratuita, você pode ir, é gratuito, a sua entrada lá, mais, mais, você leva um quilo de alimento para abençoar alguém. Vamos abençoar alguém que precisa, gente que está lutando contra a fome, e você vai dar um pouquinho, vai ser a mão de Deus, levando esse alimento para abençoar alguém. Paulo, o evento já faz parte do calendário oficial dos festejos aqui de Fortaleza, né? Já sim. Algum tempo atrás, já foi incluído no calendário de Fortaleza, e já foi incluído também no calendário de algumas cidades do Nordeste. Acreditem, pelo Instagram nós recebemos mensagens perguntando quando é que vai ser o Celebrai Festival. Então tem gente que vem de fora, que já está no calendário da nossa cidade aqui. Sempre final de junho, começo de julho, lá no Conjunto Esperança, lá no Polo de Lazer, Celebrai Festival. Antes mesmo do festival foi feito um concurso, que bandas são essas que foram selecionadas para participar? As bandas, na verdade, elas sempre, elas geralmente, algumas bandas se repetem. Por exemplo, a Irami, o Solar Blues, sempre estão participando, sempre estão vencendo, mas tem outras bandas também, é aberto para qualquer banda. Já passaram as inscrições, já foram escolhidas as bandas, mas lembrar para você no próximo ano, você de louvor de qualquer igreja, você que tem uma banda que toca música gospel, você tem a oportunidade, você tem a oportunidade de participar do Celebrai Festival e também as nossas atrações nacionais também olham para cantores daqui e propagam também esses cantores daqui. E a festa começa a partir de que horas, Paulo? Polo de Lazer, o Conjunto Esperança, dia 1º, às 18 horas. Você pode ir, levar quem você quiser, tem lá um local onde nós colocamos o nosso alimento, às 18 horas começam as bandas locais. A partir das 20 horas e 30 minutos, 21 horas, nós temos a nossa atração principal nacional. O combate às drogas é muito marcante no festival? Sim. Inclusive, em alguns momentos, nós temos lá conselheiros e pessoas que nos procuram para falar sobre lutas contra as drogas, problemas na família e outras coisas mais. E principalmente vai estar envolvendo muito jovem, é importante falar sobre isso para a juventude. São milhares de pessoas, tem muito senhor, tem muita senhora, mas a galera jovem pula, canta, celebra, grita pela paz, leva amigos que estão tendo luta contra as drogas. É lindo. É, como dizia na sua camisa, uma paz que contagia. E vai contagiando, é que nem osmose de fusão. Vai passando de um para outro, do outro para um, a paz de Deus chegando a todas as pessoas. Que coisa boa. Então, Paulo, faz aí um convite para quem quiser acompanhar a décima edição do festival. Então, estou convidando a Dani já aqui, estou convidando você também, que está em casa agora. Sábado, dia 1º, às 18h, Polo de Lazer do Conjunto Esperança, Eli Soares, Bandas Locais e a paz contagiando todo mundo. Te espero lá. Que coisa boa. Paulo, muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação, um bom festival, viu? Um abraço, Dani, muito obrigado pelo convite e espero todo mundo lá. E você também. Convite aceito, vou passar lá sim, viu? O Direto da Redação fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.